Nesse ano, em ano de eleição, o que mais se vê são as fake news, são as notícias falsas, viu gente? Mas a justiça eleitoral está de olho nisso. O Flávio Veras preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre isso, sobre as fake news. A propagação de fake news por blogs e o disparo delas por aplicativos de troca de mensagens, como o WhatsApp e o Telegram, é uma preocupação das autoridades brasileiras. Existem empresas que utilizam fazendas de robôs que têm o objetivo de destruir a reputação dos adversários. De acordo com as novas regras, a justiça eleitoral pretende diminuir a propagação em massa de informações por meio de aplicativo de troca de mensagens e assim também coibir a divulgação de fake news. Agora o TSE, em razão das eleições de 2018 e já com a prevenção para 2022, eles estão fazendo alguns tipos de conversas, eles estão entrando em contato com esses aplicativos para que eles tomem alguns cuidados, medidas para que seja diminuída essa frequência de fake news, esse encaminhamento em massa de notícias falsas. Então, com algumas medidas que os próprios aplicativos vão adotar, como a lupa ou então aquela mensagem de encaminhado com frequência, ou até mesmo a questão de denunciar a mensagem ou o usuário, são medidas que os aplicativos eles estão adotando e que o TSE vê como algo positivo para que haja uma menor disseminação. Uma das medidas tomadas pelo TSE foi a de suspender o Telegram por não cumprir diretrizes determinadas pelo órgão. No entanto, a decisão foi derrubada pelo presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, após o aplicativo cumprir essas determinações. Esse tipo de medida vem inflamando o discurso por liberdade de expressão de uma parcela da população. Porém, o criminalista afirmou que essas decisões, desde que baseadas na Constituição Federal, não ferem o direito à informação. Na verdade, toda a regulamentação de um certo cenário, de um certo grupo, ele é sempre benéfico, desde que respeitadas as garantias, os direitos fundamentais. Então, a regulamentação, obedecendo a Constituição Federal, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, entre outras garantias, se ela for feita nesses moldes, não haverá prejuízo ao cidadão, à sociedade. Porque o que nós não queremos é que haja uma impunidade de pessoas que se utilizam ali de meandros, se utilizam ali de certas condutas para ganhar dinheiro, para ter algum tipo de benefício próprio e desrespeitando os outros. Então, se houver uma regulamentação, se ela for feita de acordo com a Constituição, com a legislação, respeitando a regra do jogo, ela vai ser benéfica para a sociedade como um todo. A reportagem também ouviu a opinião dos eleitores. Ao serem perguntados se acreditavam ou não se haveria propagação de notícias falsas nas eleições deste ano, as opiniões se dividiram. Você acredita que esse ano vai ter muita propagação de fake news pelas redes sociais durante o pleito eleitoral? Ou você acredita que as autoridades vão conseguir tentar limitar esse tipo de desinformação? Então, acredito que vai ter bastante, até porque a limitação é bem complexa no meio digital, com a grande difusão da internet hoje em dia, o acesso de várias pessoas, então vai ser complicado, vamos dizer assim, restringir a divulgação de fake news. E eu acredito que vai ter bastante porque já acontece isso nos dias atuais. Eu acredito que haverá uma vigilância com relação a isso aí, né? Vai ter fiscalização, entendeu? Eu acredito que não vai ter todo esse tumulto que está gerando aí, né? Quem acha que vai ter, né? Eu acredito que não vai ter muito tempo.